Bom dia 27 de maio, hoje segunda-feira, madrugando, vamos falar de antipsicóticos tipos como raloperidol, borromazina, lagomifromazina, periciazina e etioridazina. Alexa, volume 3. Os antipsicóticos típicos, eles são os mais antigos, dos anos 2000 para baixo, até ter sido lançado o primeiro antipsicótico atípico, a clozapina, nos anos 2000. Então, vamos começar por partes, porque 3 deles, eu decorei a data de lançamento deles como raloperidol, mais conhecido como aldol. Em 1958, tem a flor, borromazina, em 1955, e tem a levomifromazina, em 1960. Esses três antipsicóticos típicos são os mais fundamentais usados hoje na psiquiatria, não só para casos de bipolaridade e esquizofrenias e esquizoafetivo, mas também como para dependência química, para hiperatividade. Por exemplo, o raloperidol, ele ajuda muito a trazer a realidade de uma esquizofrenia paranoide, de um sintoma paranoico, e ele tira a agitação, tanto mental, de pensamento fugaz de ideias, como atividade psicomotora do corpo. Aí tem a corpromazina, a corpromazina tira a ansiedade e agitação, ela funciona muito bem nisso. Fora que tem outras finalidades, como vômitos, ela ajuda muito, como se fosse um plazil mais injetável. Então, a corpromazina de 1955, ajuda também na dependência química, como fissura, abstinências, e tem a levomifromazina, que ajuda na dependência química, como um sedativo, e reduz drasticamente a fissura, a abstinência da pessoa que está sofrendo ali. Então, temos também a periciazina, mais conhecida como o neuroleptil, em gotas, 4% miligrama. A periciazina é usada muito para autismo, muito usada para dormir, ansiedade, insônia crônica, onde a pessoa não consegue surtir efeito com outros medicamentos, nem com diazepam, nem com clonazepam, nem com zolpidem. Então, parte para um caso extremo de insônia, que a periciazina dá conta. A risperidona, que é um antipsicótico atípico, juntamente com o neuroleptil, que é a periciazina, se forma um fator muito importante. Eu vou fazer os vídeos de antipsicótico atípico também, mas estou atualizando já esse. Então, a periciazina é bom para autismo, bom para insônia crônica, insônia tremenda, muito forte mesmo, que a pessoa, de jeito algum, não consegue ir no neuroleptil, vem e coloca ordem nesse somo. E aí temos a teoria da Zina, mais conhecida como Meleril. Ela voltou em 2022, ela tinha sido suspensa em 2018, mas voltou em 2022. Ela ajuda no caso crônico da esquizofrenia, onde rola o peridol para o problemazinho, não leva a neuromazina, a periciazina, não consegue resolver, ela resolve. Ela... O lado crônico da esquizofrenia faz com que a antiretrazina combate esses sintomas e deixe a pessoa mais centralizada, suas emoções mais corretas. Então, ela tem aí uma qualidade de vida melhor, como isso, se há uma esquizofrenia crônica, onde há delirantes ao mesmo tempo, como alucinações, paranoia, onde não cessam, quando não há nada possível. E a teoria da Zina é muito boa para compulsão sexual e pornografia. Quem faz uso de teoria da Zina, que é o Meleril, tende quando vai fazer o ato da masturbação, por exemplo, ter um efeito chamado de colação retrógrada, que é onde não sai o líquido. Muitas pessoas se assustam com isso. Então, muitos retornam aos seus médicos, psiquiatras, para entender o porquê. Então, eles explicam o porquê disso, que é um efeito colateral da teoria da Zina. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Vou fazer uns dias sem gravar, mas estou atualizando aí. Forte abraço!